Dizem-nos que a parte em vidro da janela abaixo, aqui está a janela, tem uma altura e uma largura na razão de 3 para 2. Então, a altura da parte em vidro pode ser representada como 3x. A altura da parte de vidro pode ser representada como 3x. E a largura da parte de vidro pode ser representada como 2x. E a largura da parte de vidro pode ser representada como 2x. O caixilho de madeira acrescenta 7 cm à largura total e 8 cm à altura total. Deixem-me escrever isso. Então, a altura, estamos a assinalar amarelo, 8 cm à altura total, vamos assinalar isto amarelo, e 7 cm à largura total, vamos assinalar isto a roxo, ok? Estamos a fazer a largura à roxo. Agora, o que nos dizem é para escrevermos uma expressão polinomial que representa a área total de madeira. Peço desculpa, a área total da janela, incluindo o vidro e a madeira. Simplifica a expressão. Da forma como descreveram, estão a dizer-nos que a razão é de 3 para 2, para a parte do vidro. Eu acho que quando estão a falar da parte do vidro, eles estão a falar desta parte inteira, desta parte aqui. Mesmo que não seja tudo em vidro, tem aquela coisa ali no meio, tem aquele divisor, não é vidro. Mas acho que estão a incluir isso na parte do vidro, porque não nos estão a dar qualquer medida para aquilo. Portanto, a altura da parte de vidro pode ser representada como 3x. Então, esta altura aqui, apenas da parte de vidro, é 3x. Assim não conseguimos ver. Deixem-me fazer isto de uma cor diferente. Esta parte aqui é 3x. Apenas esta distância aqui. Aquilo é a altura da parte de vidro. E depois dizem-nos que o cachilho de madeira acrescenta 8 centímetros à altura total. Então, se pegarem naquele 3x e depois adicionarem aquele mais aquele, toda esta distância, esta distância até aqui, que é a parte de vidro mais o cachilho de madeira, em cima e embaixo, adiciona 8 centímetros à parte de vidro. A parte de vidro é 3x e depois vamos adicionar 8. Então, esta altura aqui é 3x mais 8. E agora vamos pensar sobre a largura. A largura da parte de vidro pode ser representada como 2x. Então, a distância ali, apenas a parte de vidro, é 2x. Mas depois, dizem que quando adicionamos o cachilho de madeira, o cachilho de madeira acrescenta 7 centímetros ao total da largura. Então, este total da largura aqui, porque estamos a adicionar este pedaço, e este pedaço é 2x mais 7. 2x mais 7. Isto é o total da largura da janela e o total da altura é 3x mais 8. Agora, o que eles querem que façamos é escrever uma expressão polinomial que represente a área total da janela, incluindo o vidro e a madeira. Simplifique a expressão. Agora, a área total será a altura vezes a largura. Então, vamos escrever isso. A área será igual à altura, a altura que é 3x mais 8, vezes a largura, vezes 2x mais 7, vezes 2x mais 7. E esta é a expressão. Escrevemos uma expressão polinomial na forma de produto de dois binómios. E, se quisermos simplificar, podemos simplesmente multiplicar os binómios. Então, a forma como podem pensar nisto é aplicar a propriedade distributiva duas vezes. Podemos dizer, vamos multiplicar 3x por 2x. E, então, obtemos 3x vezes 2x, vezes 2x, e multiplicar por aquilo. Depois, querem multiplicar 3x vezes 7. Multiplicar 3x vezes 7, que é 21x. Deixem-me apenas escrever isto desta forma. Mais 3x vezes 7. E, depois, querem multiplicar este 8 por ambos estes termos. Então, depois têm mais 8 vezes 2x. Mais 8 vezes 2x. E, depois, têm mais 8 vezes 7. Então, mais 8 vezes 7. Mais 8 vezes 7. E, agora, apenas temos de simplificar tudo. Então, como é que isto fica? 3x vezes 2x é 6x ao quadrado. Mais 3x vezes 7, que é mais 21x. Mais 8 vezes 2x. Então, mais a 6x. E, depois, mais 8 vezes 7. 8 vezes 7 é 56. Mais 56. Podemos combinar estes dois termos do meio. Quanto é 21x mais 16x? 37x. Então, depois temos... Deixem-me escrever noutra cor. 6x ao quadrado mais 37x mais 56. Escrevemos isto como uma expressão polinomial. Uma expressão polinomial simplificada. Amplificada. 6x. 3x. 3x. 4x. 4x.